E aí E aí E aí E aí e daí galera do canal meu game Tigo beleza mais um vídeo de manutenção aí agora com o Master System 3 ou seria o dois três ou dois esse aqui é o Master System 3 compact lançado no Brasil pela Tectoy e esse aqui é o Master System 2 japonês que é o mesmo modelo do americano lá fora só tem dois modelos de Master System aquele grandão preto e esse aqui aqui no Brasil até que tu resolveu lançar duas duas edições daquele grandão mudando só os jogos o jogo na memória e depois lançou esse três aqui depois desse aqui veio mais um trocentas versões dele mas é o mesmo videogame tá com algumas diferenças obviamente é esse aqui tá ligando e esse aqui não é o que que eles têm de semelhanças ele a carcaça é igual muda só a grafia aqui ó é o mesmo botão de pausa o mesmo botão liga-desliga aqui na frente tem as mesmas conexões do controle embaixo aqui ó embaixo começa com essas diferenças tá né tirando essa com exceção dessa parte aqui das da dos escrito aqui das informações de fabricante e tal olha tem quatro pezinhos tem essa bolinha aqui do meio que é onde você força o cartucho para ele ter firmeza só que aqui ó um dos pezinhos do Nacional aqui é o fusível galera por quê por esse que esse aqui tem fonte interna até que toy a partir do momento para reduzir custos ela resolveu colocar a fonte dentro dos aparelhos aconteceu com mega drive aconteceu com o Master System então e lá fora japonês e americano não lá sempre foi fonte externa no caso desse aqui ó a fonte externa ela é igual do mega drive que aquele positivo por fora e o negativo por dentro é invertida mesmo 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 esqueminha e aqui atrás ó a gente tem também as diferenças porque tem o sinal do rf tem o seletor de canal e aqui tem a saída da fonte esse aqui não tem porque a fonte interna é né uma outra diferença também é o peso né por causa da fonte como nessa época que as fontes ainda eram com aqueles transformadores pesados esse aqui pesa chovei aqui ó eu acho que quase o dobro porque só por causa da fonte do que esse aqui no mais eles devem ser iguais eu não vi as placas ainda tá eu disparo fuzil aqui nós vamos ver junto agora é se eles forem iguais nesse aqui ó dá para fazer o ave mod nele é porque ele não tem saída aqui ó isso aqui foi um uma pisada na bola da cega e eu ia eu ia reclamar da tectoy mas o japonês aqui é a mesma coisa então isso aqui é coisa da cega né eles tiraram a saída de a ver porque no master system 1 tem a nativa saída a ver dele lá tem a saída rf tem a saída v nesses aqui não tem então isso daí eu acho que foi um tiro no pé porque saída v é uma coisa que todo mundo quer né até naquela época no comecinho dos anos 90 as televisões já começaram a ter esse tipo de entrada era a qualidade de sinal era muito melhor do que a rf então isso aí ele para mim foi uma bola fora mas não aconteceu só com a cega tá a Nintendo também lá na época daquele Nintendo baby lá o super Nintendo baby também fez essa pichotada ele tirar o ave do aparelho é vamos abrir então eles aqui ó vou tirar aqui primeiro aqui esse aqui é o nacional fonte é o tamanho que eu já até coloquei os parafusos aqui nessa esse negócio aqui para mim não perder a fonte a fonte interna e a placa e esse aqui é o japonês é só a placa aparentemente parece que é a mesma placa tá altos tamanhos aqui os recordes aqui da da blindagem é tudo igual aqui também tá os parafusos então vamos começar vamos começar a abrir pelo japonês tá chamando americano mas não é japonês japonês americano não é o mesmo tá só que aqui é o japonês ele chama de Power Base né Master System 2 Power Base lá no Japão a gente conhece como Power Base acho que não acho que nos Estados Unidos também mas aqui no Brasil a gente só chama de Master System só Power Base não conhecíamos até então eu vou tirar aqui deixa eu ver que os parafusos são tem mais três aqui atrás e esse aqui se eu não me engano esse que tá funcionando aqui é o japonês ele tá com o Alex Kid na memória esse aqui eu não sei qual que é porque quando vem eu sou eu acho que talvez seja o Alex Kid também tá porque quando vem o Sonic vem o desenho do Sonic aqui do lado o Alex Kid eu não me lembro se vinha desenho mas como ele não tá ligando então não dá para saber deixa eu ver que tá na pinça ela tá aqui ó às vezes fica esses parafusos enroscados aqui tem que eu acho que tem mais um aqui ainda é tem mais um aqui ainda que tem mais um aqui é um parafuso negócio é bem bem preso desculpa ver se ele sai espalhoso que ele tá meio espalhado aqui tem que tirar e puxando ele junto com a carcaça saiu vamos por aqui né para não perder os parafusos sempre bom você ter algum potinho alguma coisa você guardar porque você deixar voando por aí cai vai embaixo de móvel e depois você não acha mais quando você acha geralmente você não precisa mais dele e ele tem um cachezinho desse lado aqui e a placa essa aqui é uma das placas você tá preso aqui para aí o detalhe aqui tem um parafuso aqui dois lote de cartucho também e eu vou tirar aqui e guardar junto vamos ver se a placa sai agora aí agora sair também é o mesmo esquema tem um sanduíche aqui dentro dessa carcaça metálica e aqui tem um cristal diferente talvez seja de algum tipo de trans codificação que foi feita para funcionar aqui no brasil e olha que engraçado esse cristal depois eu vou ver se a gente pode remover esses esses componentes aqui porque não nos interessa mais ele funcionar em pau e ele pode ser pode ser pode ser original ntsc eu só preciso ver onde que é o cristal original dele ele deveria ser que em cima da placa vamos ver na hora assim olhando assim o único mexido que tem aqui é só nessa região aqui tá não tem mais nada de diferente talvez aqui ó botão aqui ele tá com mais soldas diferentes do o resto aqui ó os dois botões a reset o paulo aqui está um pouquinho diferente e parece que foi mexido alguma coisa aqui no regulador de tensão é mas só parece assim não é uma evidência assim que pó que foi e como ele tá funcionando menos mal beleza vamos colocar aqui vamos ver se outro aqui ó esse aqui tem fonte interna vamos tirar a carcaça dele também deixa eu deixar aberto aqui para a gente poder colocar os parafusos e hoje em dia para ele não ficar tão pesado assim dá para substituir essa fonte gigantesca aqui por essas novas novas bivolt automática porque isso aqui não é automático esse aqui tem o seletor de tensão ali embaixo tá não é automático então você pode substituir tirar o miolo daquelas fontes e colocar aqui dentro deixar só o cabo para fora então ele fica fica praticamente do do peso desse aqui e a mesma coisa dá para fazer com esse né em vez de ser fonte externo você pode embutir essa fonte aqui dentro fazer um esqueminha ali para lá você vai do do gosto aqui de quando às vezes quando vem algum videogame de algum cliente assim ele pede para fazer algumas modificações elas sendo exequíveis assim a gente faz sem problema é o que vale é a satisfação do cliente então deixa eu tirar aqui esse aqui também vamos fazer a moda e nos dois tá deixa eu ver se aqui tem um chip da sony tem tá aqui ó é o chico cx a 11 45p é por ele que a gente tira as conexões de áudio e vídeo para fazer uma bemote e daí ele funciona com a imagem muito melhor do que o que seria deixa eu tirar essa essa fita que já vou ter que mexer com ele mesmo a gente posiciona esse cabo de uma outra forma que você saiu tudo e mais um aqui para tirar e beleza nesse site tem uma coisa agarrando aqui desse lado aqui ó esse lado aqui encaixa começar a puxar por aqui a caça é bem bem presa tem mais um encaixe lá atrás eu tenho que puxar aqui na frente e puxando aqui do lado esse essa aqui esse aqui é mais difícil de tirar do que eu tô de fora acho que eu tenho que até abrir aquele encaixe ali porque ele não tá ele tá aprendendo e abri ele é uma vez que tá né acho que isso aqui já foi aberto esse joguinho aqui porque esses encaixe que eles não são tão apertados assim aí saiu aparentemente essa placa aqui ela tá mais limpa do que essa e o módulo rf diferente esse aqui é grandão apesar de ter o espaço para o grandão mas esse aqui é menor esse que é grandão a entrada a retificação da da energia é feita esse aqui é feita aqui ó esses aqui não são edificadores queria ser algum outro componente tá essa parte aqui igual aqui para tudo igual então beleza aqui tá o mesmo chip da sony que nós vamos puxar a saída de áudio e vídeo então nós vamos fazer a remode nos dois tá galera aqui ó deixa eu ver essa placa por baixo para ver se ela tem alguma alguma fuçada nela e esse aqui como tem a fonte engatada aqui não dá para me tirar acho que não acho que ela tá ok tá ok de fábrica olha o tamanho aqui do dissipador do regulador aqui é praticamente nada né é um videogame que que aqui não aparelho parece não esquentar muito e aqui tem um espacinho que aqui não tem e mas de resta a placa é igual tá galera é igual aqui tá eu tava procurando aquele cristal ele tá aqui ó não tinha nem vista na minha cara que eu enxerguei esse cristal aqui será que ele igual do é igual do mega a drive 1 é o mesmo 10 700 e 10 7 268 e esses cristais de frequência são muito difícil de achar hoje que a placa tectoy mas ter se tem três versão 2 olha olha e a contradição galera vou tirar foto aqui depois mas não desculpa é mas existem três tá certo versão 2 da placa revisão zero me equivoquei aqui apaga 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 e chove aqui por baixo dessa placa aqui vamos ver se elas têm semelhanças nas trilhas eu acho que deve ter porque são os mesmos componentes em cima e é a mesma coisa a transcodificação aqui ó pelo jeito essa gambiarreta aqui ó tá bem no chip da sonic então eu acho que nós vamos poder tirar fora isso aqui e ele vai funcionar de boa e há uma coisa de diferente aqui ó chove aqui aqui é que o conector de cartucho de cartucho não conector de controle aqui ó ele é parafusado na placa aqui ó e no nacional não no nacional ele só tem a solda dos pinos ali né dos terminais e tem aquele é ele tem uns encaixe plástico aqui ó ele só encaixa na placa não é parafusado mas era o detalhe também algo que não influencia assim no videogame mas é uma é uma forma de barato de baratear agora e a fabricação do console a beleza então então vou fazer o procedimento nos dois vamos dar uma revisão nesse nesse aqui que não tá ligando talvez seja alguma coisa relacionada à fonte que queimou alguma coisa aqui sei lá entendeu vamos dar uma olhada nisso aí e vou tirando umas fotos do processo no final a gente volta aí com os dois para gente testar aí como é que ficou beleza e agora vendo de perto aí os consoles começando aí pelo nacional da tectoy né daí a placa dele é uma placa até que tá bonita tá bem conservada não tem aparentemente não tem nenhum mexido assim né o único problema foi esse porta fusível quebrado por isso que não tava dando contato ali por isso não tá ligando né a fonte tá funcionando e tal mas o fusível não tava conectando porque esse porta fusível tá quebrado então eu resolvi colocar um outro porta fusível desse modelo né vamos fazer embutido também tá ele tem uma tampinha ali que cabe um fusível reserva ali dentro então é bem legal né queimou um já tem outro eles podem trocar e eu adaptei ali na carcaça cortei a carcaça coloquei ali e ficou beleza parece original de fábrica né aí ó ele aberto ali depois vai colocar a tampa ali ó fechou aí ó morreu a nota ficou perfeito mesmo eu gostei bastante desse acabamento né eu achei que ficou bem legal mesmo então resolvido o problema da fonte agora ele tava já vai alimentar o console ali a parte interna ali como é que ele ficou bem acomodado ali no meio das plaquinhas e aí ó o primeiro teste já ligou normal funcionando Alex aqui na memória igual o outro lá né e agora vamos por avemode então eu vou colocar na carcaça os bordes RCA marquei ali né distância de um centímetro e meio entre cada um e primeiro você começa com uma broquinha fina tá faz os furinhos com uma broquinha fina e depois você coloca uma mais grossa até chegar no diâmetro do borne sempre abrindo devagar porque se você abrir mais do que precisa não tem como voltar galera plástico é assim mesmo tem que ir devagarinho então aí ó bem alinhadinhos não tem nada torto ó um do lado do outro depois eu venho com uma borracha apago ali porque aquela marcação eu fiz com lápis né então apaga ali beleza aí ó os bornes ali todos acomodados né parece também original de fábrica ficou bem legal gostei aqui também do acabamento deles aí ó perfeitamente alinhados aí como é que eles ficam por dentro então é uma modificação bem discreta assim né não chama a atenção aí o que eu falei ó um centímetro e meio de distância de eixo a eixo você não pode fazer ele mais perto que isso não os conectores não encaixam tá ali as ligações no chip da Sony tá o pino 9 é de áudio pino 20 do vídeo e o 24 é o terra então aí no vídeo você coloca um resistor de 75R e mais um capacitor de 220 micro por 16 volts e no áudio você coloca daí um um só um capacitor de 10 mil aí já é o Master System 2 o Power Base japonês a placa é igual tá só tem aquela modificação para o filme lá que foi feita por baixo aquele aquele cristal né e foi feito o cristal junto com uma ponte aí ó esse cristal é um cristal para o filme e foi feito ali um um jumper ali para funcionar e também eles cortaram essas duas trilhas aí da placa né então como a gente vai voltar ele para ele tsc eu tirei o cristal daí a frequência dele essa é uma frequência para o filme e vamos fazer a mesma modificação na carcaça que a gente fez no outro Master System mas a marcação um centímetro e meio de distância para cada furo primeiro faz os furos pequenos depois faz os grandes mesmo mesmo sistema tá galera ali apaga a marcação coloca os borne bem alinhadinhos para não ter problema não fica torto e ele fica beleza ali as ligações no chip da Sony não o livro o gerador legal de vídeo do console ali é o pino nove o fio branco ali é o áudio o laranja o vídeo e o azul terra aí a placa já montada não no gabinete a gente vai já fechar o videogame para fazer o teste aí aí como é que fica um circuito bem discreto não precisa nem montar uma plaquinha ali são poucos componentes e agora vamos para o teste final do videogame E aí galera voltando aqui com os Master System três e o dois né dois japonês três nacional eu tive que improvisar aqui porque a minha outra TV ali da bancada deu problema fica lá apagando aqueles LEDs e tudo então vou testar nessa outra aqui que eu tenho aqui para os meus videogames então vou começar primeiro aqui pelo modelo 2 japonês tá ligado já pelo RCA tá áudio vídeo e ele tem fonte externa também já fiz uma adaptação ali para a gente poder ligar primeiro jogo do cartucho que é o jogo do do pato donut vou testar ele aqui com um controle de Mega Drive funciona perfeitamente ó lá esse jogo legal porque ele é um jogo bem feito né é tipo aquele jogo do do Castle of Illusion o Mickey Mouse ele é muito bem feito deixa aumentar um pouco o volume que eu acho que ficou meio baixinho aqui ó vamos testar aqui ó um pouquinho e aí ó pode ver aí a imagem ficou beleza perfeita muito boa mesmo não tem enxado não tem chuvisco não tem ruim não tem nada sol também tá bom aqui ó aquele usa esse martelo aqui para acertar os bichos aqui ó você também pode matar eles pulando em cima igual igual o jogo do Mickey ó vou pular em cima ele quase que pegou aqui ó ó esse aqui é legal a criançada ó que a velhinha ela vem em cima de você você dá uma martelada nele e aí é duas aqui ó e esse esquema de pular em cima até para matar as areia aqui olha quase ó quando você esbarra em um e você já perde o martelo agora você só consegue matar pulando em cima ou quando você pega outro né eu confesso que eu não jogo um jogo muito de jogo aqui não não tem muito as manhas de a gente faz para ir para lá e o tempo ali ó pode ser uma barriga de tempo acho que eu tô demorando muito agora tem um negócio ali que sabe que eu posso queira em baixo após esse jogo que é bem dói e morri então beleza testamos aqui para não ficar muito longa essa parte do vídeo aqui ó testamos aqui o cartucho agora vamos testar o jogo da memória Coincidentemente fechar aqui a tampinha dele esse aqui também é Alex Kidd os dois são Alex Kidd e esse aqui eu já tinha mostrado né esse aqui que não tinha ligado por causa da da fonte interna esse aqui Alex Kidd também os dois são Alex Kidd e vamos jogar um pouquinho esse aqui é um jogo que eu adoro e esse aqui ó foi meu primeiro jogo de Master e todo mundo que teve Master acredito que foi a grande maioria também foi né porque ele veio a partir do modelo 2 depois teve algumas unidades do 3 aí já morria teve algumas unidades do 3 que vieram com ele como é que é como é esses aqui só que depois por sua vir o Sonic né quando lançou o Sonic começou a estourar o Sonic daí aí não teve para ninguém aí Alex Kidd perdeu o terreno que até então Alex Kidd era o era o mascote da Sega digamos assim né mas depois que o Sonic apareceu já era mas depois que o Sonic apareceu já era dominou e com méritos né e com méritos né é um jogo muito legal personagem assim bacana dançada gosta ai hoje estou ruim nesse jogo hein vamos tentar mais um pouco aqui agora tem que bater eu tenho que quebrar aquela caixinha ali para lá embaixo ser um ser uma vida é ruim de quebrar essa caixinha porque tem que pegar olha lá vai ser fantasma você rolou a tela ele não vem atrás de você se você bobear ali você não consegue escapar dele você não consegue matar ele então tá aí galera esse aqui testado aí ó testado aí o Master System 2 japonês funcionando perfeitamente agora eu vou mudar o cabo lá de trás colocar aqui no nacional para gente ver como é que como é que esse aqui ficou também eles ficaram iguais né é só para ficar gravado aí a restauração dos dois esse aqui já tava ligado aí ó tá louco vamos ligar direitinho ele tava ligado e eu nem tinha percebido o ruim desses videogames aqui é que ele não tem nenhum led que indica que ele tá ligado ou não né você só sabe se a chave estiver ligada aqui né então tem alguns modos aí que o pessoal coloca uns leds aqui e tal mas isso aí vai a gosto do a gosto do freguês esse jogo aqui ó ele tá na demonstração aqui se vocês notarem ele é um ele é uma evolução de gráfico do Polyposition do Atari ele igualzinho 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 a mesma mecânica olha lá até quando bate no carro ele explode igualzinho é o Polyposition só que esse aqui por exemplo ele deixa eu dar um start aqui vamos começar aqui ó o Polyposition também não tem colocação isso aqui você não sabe que colocação que você tá né você tá correndo aqui tem um tempo ali eu acho que é para você fazer menos tempo né o esquema de trocar de marcha é igualzinho do Polyposition também para cima e para baixo você coloca na marcha na marcha baixa e na marcha alta ou rápida e lenta sei lá e vai o objetivo aqui é passar todo mundo e não bater ninguém você pode diminuir a velocidade um pouco fazer a passagem com mais segurança tem alguns carros que eles mudam de faixa igual o Polyposition também é uma coisa mas alguns mudam alguns não mudam mas é um joguinho bacana na época eu lembro que esse jogo aqui era bem legal de jogar até porque antes do olha aí bati na placa antes de aparecer o Supermona o Supermona que é um dos primeiros né eu não cheguei a jogar muito o Supermona com o GP1 eu joguei mais o 2 do Horton Senna né depois que inventaram aquele jogo lá do Horton Senna para mim jogo de corrida de 8, 16 bits não existia mais era só aquele gostava muito daquele jogo lá até comprei um para mim na época lá naquela época você não podia ter todos os jogos né você tinha só alguns e a maioria você alugava estou quase completando o circuito ali quer ver se eu completar o circuito ali ele vai dar um finish ali olha lá não me fala se eu fiquei só me dá o tempo ali 1 minuto e 28 mas não sei se eu fiquei em primeiro ou em segundo é um jogo meio esquisito agora vamos testar o jogo da memória tirar o cartucho aqui ó tá o mesmo do outro também o Alex Kidd em Miracle World olha lá mesmo joguinho aí ó beleza galera aí ó tá funcionando ó os dois funcionando perfeitamente vou deixar esse ligado aqui e vou mostrar esse aqui como é que ele ficou tá deixa eu tirar aqui o controle desculpa aí que hoje estamos no improviso não estamos na bancada né tirar aqui a fonte aqui galera ó como é que ele ficou olha aqui as saídas né de áudio e vídeo RCA embutidos ó pode ver que elas ficaram alinhadinhas ó o que me deixa louco da vida tem um pessoal que vai adaptar esse tipo de coisa aqui ó coloca um mais longe do outro outro um pra cima outro pra baixo ficar tudo torto né é como vocês viram nas fotos aí anteriores você tem que fazer uma marcação primeiro fazer o furo com uma broquinha menor depois com uma broquinha maior entendeu e escalonando porque você tentar fazer de uma vez só aí dá aquelas maravilhas tudo torta tá beleza esse aqui é o Master System 2 japonês beleza japonês por quê porque aqui tá ó Made in Japan beleza agora eu vou desligar esse aqui vou mostrar esse aqui que esse aqui teve vocês também já viram nas fotos aí a gente teve que substituir o porta fusível dele porque esse aqui tem fonte interna deixa eu tirar aqui os cabos esse aqui tá plugado na tomada eu não vou poder puxar muito tá deixa eu ver aqui o que ele tá ele tá aqui atrás ó ó é igualzinho o outro só muda a grafia aqui né aqui na tampa aqui do lado tá e aqui atrás tem o negócio da Tectoy aqui eu adaptei um porta coloquei um outro tipo de porta fusível aqui ó olhando assim até parece que é original porque ele é preto também a altura dele ficou igualzinho desses pezinhos então ele não fica nem mais alto nem mais baixo que os outros e eu mantive o sistema de fusível eu até pensei no primeiro momento de tirar esse fusível e ligar direto mas como esse aqui ele vem a corrente alternada direto aqui dentro do console não é bom você ter isso porque se tiver um surto de corrente ele queima a fonte né queima a fonte ou queima outra coisa então eu mantive aqui esse porta fusível ficou bem ao meu ver no meu entendimento ficou bem legal tá quando eu faço algum tipo de adaptação assim galera eu sempre procuro fazer como se fosse para mim tá tipo assim se esse aqui fosse meu console eu aceitaria um negócio desse sim eu aceitaria porque ficou com acabamento bem legal aqui ó e esse aqui o fusível esse aqui ele quebrou tá por isso que ele não funcionava mais ele é um sistema de rosca aqui ó e ele quebrou e você não tinha como fixar ele mais então ele não dava o contato o fusível ali dentro ele ficava desconectado do sistema então não tinha como esse aqui não tinha como só se você trocar essa peça toda aqui ó mas isso aqui é muito mais difícil de achar então eu coloquei esse modelo de porta fusível você vem com a chavinha aqui ó você abre aqui tira ele lá ele vem e dá tem um espacinho para colocar um fusível reserva ali ele tá com os dois fusíveis aqui ó reserva e o que tá usando agora tá tá aí ó tá restaurado belezinha também aqui com as conexões RCA atrás ó do mesmo modelo não posso puxar muito que ele tá ligando na tomada ó do mesmo formato que o outro ó ficaram bem alinhadinhas ó bem certinho né então ficou beleza eu acredito que o Adriano lá vai gostar beleza galera então tá aí restaurados os dois Master Systems modelo 3 e modelo 2 apesar de ser o mesmo o mesmo equipamento mas aqui no Brasil é o 3 lá fora é o 2 né tanto Estados Unidos Europa e Japão é 2 beleza galera então tá aí se você gostou do vídeo compartilha comenta fala aí o que você curtiu fala o que você quer ver no canal o que você não curtiu também é sempre bom ter uma crítica aí pra gente poder tá sempre melhorando aí o conteúdo pra vocês se inscreve no canal ativa o sininho e até a próxima a próxima a próxima bê a a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri